Boa Família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Neste sábado, dia 13, o técnico Odair Helmo ajustou os últimos detalhes para a partida contra o Vasco, que ocorrerá neste domingo, dia 14 do 5, às 16 horas, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão. Quem deve continuar como titular é o valente Camacho, que é bastante criticado por grande parte da torcida Santista, mas tem a confiança de Odair Helmo a ponto de ser escalado como titular. E mesmo tendo Rodrigo Fernandes e Dodd à disposição, Camacho continua entre os 11 titulares para desânimo de grande parte da torcida Santista. No entanto, em entrevista coletiva, o técnico Odair Helmo defendeu o jogador. Ele disse, vamos avaliar os jogos que o Camacho fez este ano, principalmente esses últimos. Vamos ser sinceros e passar isso para o torcedor, sem passar a situação de gostar ou não do jogador, o que faz parte, gostar mais de um ou de outro. Mas vamos avaliar as partidas que o Camacho fez contra o Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Foi ruim? Claro que não, ele foi bem nas três partidas. Sabe, temos que ter cuidado para não levar a avaliação para o lado pessoal, do eu não gosto de você e não consigo enxergar as coisas boas, qualidades e virtudes, por não gostar de algum jogador. Disse o comandante Santista Odair Helmo. E na sua opinião, torcedor do Peixão, quem você escalaria como titular para o confronto diante do Vasco, domingo, dia 4, às 16 horas em São Januário? Dodi, Rodrigo Fernandes ou Camacho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.